Que saudade da Nona, minha bisavó! Entre tantas lembranças, eu trago a imagem do seu avental. A primeira utilidade do avental da Nona foi proteger a roupa de baixo. Depois, serviu como luva para tirar a panela do fogão. O avental servia também para secar as lágrimas dos netos e também para limpar as nossas caras sujas. No galinheiro, o avental era meio de transporte usado para transportar, para levar os ovos e, às vezes, até os pintinhos. Na horta, servia como um cesto para os legumes. Depois de apanhadas as ervilhas, era a vez de arrecadar nabos e covos. Quando os visitantes chegavam, o avental servia para proteger as crianças tímidas. E, quando a visita chegava inesperadamente, era surpreendente ver quão rápido o velho avental podia limpar o pó. Passarão muitos anos até que alguma outra invenção possa substituir esse velho invento que era o avental da minha avó. Da minha bisavó, a Noninha. É sempre bom lembrar que coisas muito antigas, como o avental da nona, são muito boas. Pessoas idosas e sábias. Os velhos amigos para conversar, jogar papo fora. Os velhos vinhos para beber. E os livros antigos para ler. Como dizia Gabriel Garcia Marques, envelhecer é como escalar uma grande montanha. Enquanto você sobe, as forças diminuem. Mas o olhar é mais livre. A visão mais ampla e mais serena. Um grande abraço aos velhos amigos.